Com certeza você já se perguntou em como não dar papinha para a criança se ela nem tem dentes para mastigar. Bem, primeiro a gente precisa entender que a gengiva faz esse processo de mastigação enquanto ainda não nasceram os dentes. A gente só precisa ajustar a textura dos alimentos ofertados, ou seja, ofertando alimentos que sejam macios. O desenvolvimento da mastigação é muito mais dependente das oportunidades e experiências orais do bebê do que o nascimento dos dentinhos propriamente ditos. Isso porque se eu ofertar um alimento que seja muito esmagado ou até mesmo triturado para o bebê, ele não vai precisar manusear dentro da boca dele, manipular dentro da boca dele. Ou seja, ele só precisa engolir porque ele já está mastigado. Por outro lado, quando eu começo a ofertar os alimentos em pedaços com a textura adequada, ou seja, macios, a criança vai precisar lateralizar com a língua esse alimento, jogando para o lado, amassando com a gengiva, fazendo a movimentação da mandíbula e assim por diante. E quanto mais eu oportunizar esse aprendizado da mastigação para o bebê, mais rapidamente ele vai aprender a mastigar os alimentos.